Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que o namoro de Ana Catarina e Wesley chegou ao fim e várias pessoas estavam perguntando se Wesley foi traído e vejam a resposta que ele falou eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta, aqui quem fala é Emerson você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes de eu mostrar a notícia aqui pra vocês eu gostaria de pedir pra vocês que não é um inscrito aqui no canal que não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal e pois é rapaziada, a notícia que eu vou mostrar pra vocês hoje é que o namoro de Ana Catarina e Wesley chegou ao fim lembrando a todos vocês também que a gente aqui do canal Emerson Weasley não tem nada contra ninguém a gente só tá repassando aqui as informações, eu acredito eu, que várias pessoas aí já sabem que esse namoro chegou ao fim mas enfim, vou mostrar aqui o vídeo que o Wesley deixou lá em seu perfil oficial no Instagram, vamos lá Boa noite, mais uma vez, já estava aqui pronto pra dormir porém eu preciso falar com vocês é, estão muito me questionando muito, muito, muito mesmo se Ana me traiu, não gente, não houve traição acabou porque relacionamento acontece, tá bom vai até onde dá não houve traição não houve briga somos amigos, continuarei trabalhando com ela entendeu? então parem de estar fazendo suposições sem saber o que realmente aconteceu, gente e o que aconteceu foi que a gente conversou e viu que não dava mais, e daí é preciso a gente chegar aqui e dizer, a gente terminou por isso, por isso não, não dá mais mas não houve traição para de estar falando que houve traição que houve briga e não sei o que, jamais somos amigos, como antes temos maturidade suficiente pra separar as coisas, gente é isso pois é rapaziada, foi isso aí que aconteceu várias pessoas perguntando aí se ele tinha sido traído e tal então ele respondeu aí pra vocês eu espero que vocês tenham compreendido muito bem tudo o que aconteceu lembrando todos vocês também que hoje eu trouxe mais dois vídeos aqui pro canal um vídeo falando por onde é que andam os músicos de Gabriel Diniz e o outro vídeo falando pra vocês a história de Kauan Araújo, dono do hit deixa o meu zave me usando que eu deixo nosso vídeo tá muito bacana, cara e você com certeza vai gostar vou deixar o link aqui na descrição também vou deixar no final desse vídeo pra vocês passarem lá e poder conferir bom gente, o vídeo vai ficando por aqui só foi essa notícia rapidinha aqui pra vocês eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou, como de costume deixe seu like aí se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo aí pra um amigo seu pra ele também ficar por dentro dessa informação muito obrigado e até o próximo vídeo